O grupo de intervenção rápida ostensiva, o Giro, mostra que a rapidez e a ostensividade no patrulhamento é primordial para o combate aos crimes cometidos por duplas de motoqueiros. O Giro é hoje a vedete desta modalidade de policiamento, sendo respeitado pela sociedade e temido pelos criminosos. O Giro volta a vestir preto como uma forma simbólica, pois no Brasil inteiro os grupos especializados usam preto. Os Homens de Preto estão de volta, com nova farda fornecida pela Fundação Tiradentes. Todos os policiais militares integrantes do Giro receberam o seu enxoval de fardamento completo contendo Dois conjuntos de uniforme hipstop cor preta Três peças camiseta cor preta Um par de coturno cor preta Dois pares de meia cor preta Uma peça de calção cor preta Uma unidade de boina cor preta Uma unidade de extintivo boina Uma unidade de cinto calça cor preta Uma unidade de fivela resinada Dois pares de divisa emborrachada Um par de tarjeta de nome Dois pares de divisa emborrachada Dois pares de divisa emborrachada O programa Fardamento foi criado em maio de 2006, através de termos de compromisso administrativo entre Polícia Militar de Goiás e Fundação Tiridentes, para a aquisição de materiais que compõem o fardamento do Policial Militar. O objetivo do programa Fardamento da Fundação Tiradentes é garantir ao Policial Militar uma boa apresentação pessoal, através da manutenção adequada de seu uniforme, buscando melhoria do padrão e da qualidade. Por isso, nunca se esqueça, é a Fundação Tiradentes promovendo o bem-estar do Policial Militar e Família.